Item 24, processo 4.8.500, 11.80, 2015 e 27. Recurso administrativo interposto pela CHESS em face do autoinflação número 20 de 2016 da SFE, que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização realizada com o objetivo de verificar as obras na subestação Rio Largo 2 e na subestação Tauá 2. Diretor relator, doutor José Juroso, informe que é pedido de sustentação rural. A fiscalização ocorreu no período de 12 e 13 de março de 15 e teve o objetivo verificar a implantação de obras e instalações otorgadas também à CHESS por meio da resolução número 2823 de 2011, referente aos empreendimentos do SRE Rio Largo 2, terceiro transformador trifado 230-69 e conexões associadas na SETauá 2 relativa ao segundo transformador de 230-69 e também com conexões associadas. E foram registradas duas constatações e duas não conformidades, constando o relatório de fiscalização 41, parte integrante do TN-39, emitido em março de 15 e recebido pela CHESS em 23 de março de 15, que apresentou suas manifestações em 15 de 4 e 5. Em 12 de junho de 15, com o objetivo de subsidiar sua decisão, a SFE solicitou à ONS a apresentação de estudo em pacto de vindo atraso para a integração dos empreendimentos, que foi encaminhada à ANEL em 19 de junho de 15. Em 8 de março de 16, em razão de terem sido confirmadas irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas, a SFE decidiu pela instauração do processo punitivo em relação à não conformidade N1 e N2 com a emissão do auto de infração nº 20, recebido pelo agente em 16 de março de 16, que aplicou penalidade mútua do Grupo 3, no valor total de R$ 444 mil. Em 28 de março de 16, por meio de eletrônico, e em 30 de março de 16, foi recebido o recurso administrativo da CHESS, requerendo a anulação da penalidade e cancelamento do auto de infração, além da revisão da 12 metria utilizada no cálculo da multa. Em 18 de 4 a 16, na sua análise do pedido de consideração, a SFE manteve a multa aplicada. O sorteio realizado em 19 de março de 16, foi designado relator do processo. A sustentação oral será feita pelo Dr. Felipe de Diego Oliveira, representante da CHESS. Novamente, será objeto de nossa sustentação oral um ponto específico do auto de infração nº 20, 2016, lavrado pela SFE. A ação fiscalizadora, nesse caso, teve como objetivo verificar o cronograma de implantação do terceiro transformador trifásico de 23069KV de CMVA e conexões associadas na subestação Rio Largo 2 e do segundo transformador trifásico de 23069KV, também de CMVA e conexões associadas na subestação Tauá 2. A implantação dos referidos reforços foram otorgados ao CHESS por meio da resolução autorizativa 28-23-2011. A laboratura, nesse caso, ocorreu em 8 de março de 2016 e resultou em uma penalidade de R$ 444.181,12. Nesse ponto, novamente, gostaríamos de fazer uma ressalva. Não iremos nos deter nos motivos que levaram aos atrasos do empreendimento. Nossas justificativas dos atrasos já foram apresentadas em nossa manifestação por escrito. Iremos tratar exclusivamente o quesito abrangência, seguindo a mesma linha de argumentação que apresentamos no processo anterior. Novamente, é importante destacar que estamos tratando de empreendimentos que a SFE reconheceu, que não houve danos aos usuários e nem vantagens auferidas pela concessionária. Adicionalmente, destacamos o percentual de 2% que foi aplicado pela SFE no quesito abrangência. Notem que estamos falando de transformadores de mesma potência e mesma relação de transformação do item anterior. De acordo com a SFE, o percentual de 2% no quesito abrangência, para as duas não conformidades, foi calculado considerando que o empreendimento tem impacto local e a proporção entre o empreendimento e o sistema elétrico sob concessão da Chess. Cabe destacar novamente que o sistema de concessão da Chess possui uma capacidade de transformação da ordem de 52 mil MVA. Considerando que o empreendimento envolvido é de 100 MVA, estamos falando da proporção de 0,19%. Ao compararmos a rápidos empreendimentos envolvidos nas não conformidades N1 e N2, com a rápida total da Chess, chegamos em um percentual em torno de 0,20%. Ou seja, estamos falando de um percentual aplicado pela SFE cerca de 10 vezes maior a proporção do sistema de concessão da Chess. Diante do exposto, novamente, não conseguimos reproduzir o cálculo realizado pela SFE. E tampouco identificamos motivação suficiente para justificar o percentual de 2% no quesito abrangência. Novamente, o que nos motiva aqui é o parecer 148, que analisou o recurso administrativo da Chess, que já apresentamos na sustentação oral do item anterior. Então, destacamos os itens 48, 51 e 52 do parecer, em que a Procuradoria concluiu que há necessidade de que seja motivada a maneira como se chegou ao percentual do quesito abrangência, opinando por anular a dosimetria. Nesse ponto, novamente, apresentamos a decisão da diretoria que ocorreu em maio de 2016, ou seja, há três fenômenos que a diretoria, motivada pelo parecer, que acabamos de apresentar, julgou o referido processo, reconhecendo que o quesito abrangência poderia ter tido melhor fundamentação, reduzindo-o de 3% para 1%. As conclusões. Novamente, não há motivação para justificar o percentual de 2% do quesito abrangência do alto de infração 020, 2016. O parecer 148, que já apresentamos, determinou que existe a necessidade de que seja motivada a maneira como se chegou ao percentual do requisito abrangência. A diretoria, em 10 de maio de 2016, com base no referido parecer, reconheceu que o quesito abrangência poderia ter tido melhor fundamentação, reduzindo-o de 3% para 1%. Então, diante do exposto, novamente, a Chess requer que a diretoria faça uma reavaliação do percentual aplicado do quesito abrangência, mantendo, assim, o mesmo posicionamento do processo julgado há três semanas e o processo julgado no item anterior. Muito obrigado. Então, retirado o processo de pauta, o próximo item.